Bruno perdeu a mãe recentemente e ao saber do trabalho voluntário do grupo Depressão Tem Cura da Igreja Universal, veio atrás de apoio psicológico. Eu soube, né? Aí eu tô passando aqui, eles estão me atendendo e eu tô achando bacana o trabalho do grupo, né? Murilo venceu a síndrome do pânico graças ao atendimento que recebeu por aqui. Hoje veio buscar auxílio para uma pessoa próxima. E eu vim aqui para buscar, colher um pouco de informações para poder ajudar no cotidiano dela. Quanto mais informações tiver, melhor, né? Quando a gente ama o nosso parente, eu aproveitei essa oportunidade, tô passando aqui agora. O grupo Depressão Tem Cura desenvolve ações como esta uma vez por mês. E desde que o drive começou, mais de duas mil pessoas foram atendidas em Goiás. São pacientes com depressão que muitas vezes já passaram por outros tratamentos sem sucesso e ainda pessoas que não tem como pagar pelo tratamento. A depressão em si não é só depressão química que é tratada com medicamentos. Mas sim tem a depressão que a gente trabalha justamente para orientar, para ensinar a pessoa a superar aquele trauma, vencer aquele problema que vem vencendo ela no longo da vida. Depois do primeiro contato, os voluntários, que são psicólogos e profissionais da saúde, encaminham as pessoas atendidas para um acompanhamento, até que a depressão esteja finalmente sob controle. Tem várias pessoas, vários voluntários, pessoas que estão preparadas para estar atendendo-os. E com essa assistência, nós iremos continuar esse atendimento. Porque aí vai ser agendado, tudo organizado, até que ele fique bem e siga a vida dele.